E a gente continua falando desse assunto, eu vou agora conversar ao vivo com a repórter Carla Esquizato. Ela está em nossos estúdios em São José do Rio Preto e viveu todo aquele momento de tensão durante o tiroteio na cidade. Bom dia, Carla. Bom, primeiramente, eu te pergunto como é que foi tudo aquilo, né? Oi, Andréia, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, clima muito tenso, como foi mostrado aí na reportagem mesmo. Assim que nós chegamos lá no local, a gente ficou bem no Pontilhão, ali na rodovia Austin Lewis, porque corria o risco de tiros, né, de troca de tiros. Na verdade, estava havendo muita troca de tiros. E assim que nós chegamos lá no local, já dava para ouvir os tiros, a polícia muito mobilizada, cercando todo o hipermercado. Então, assim, um clima muito tenso mesmo, de muita tensão. Eu, particularmente, nunca tinha vivido isso não, viu, Andréia? Perguntar mesmo sobre isso, se você já tinha tido uma experiência semelhante. Mas, Carla, então qual era a situação da imprensa lá no local? Vocês estavam num local seguro? Qual era a orientação? Então, primeiramente, nós ficamos na rodovia Austin Lewis, bem atrás, assim, de uma mureta, porque o tempo todo, né, estava tendo troca de tiros e os policiais orientavam que nós ficássemos abaixados. Então, assim, os cinegrafistas acabavam ficando um pouco mais em pé para poder fazer a imagem, mas a todo momento a gente tinha que ficar abaixado. Um pouco tempo depois, que deu uma cessada na troca de tiros, a gente conseguiu descer para a parte da avenida ali, Alberto Andaló, um pouco mais próximo, mas a orientação sempre era ficar longe, porque os bandidos estavam fortemente armados e estava havendo troca de tiros o tempo todo. Então, os policiais orientavam bastante a imprensa, né, que ficasse longe e, claro, os populares que estavam próximos ali, muita gente, muitos curiosos, também chegavam próximos ali do local, viu, Andréia? Carla, que complicada a situação, hein? Imagino a dificuldade de vocês ali naquele momento, mas quanto tempo durou esse tiroteio? Olha, mais ou menos, cerca de uma hora. O tiroteio intenso, né, que assim que nós chegamos, dava para ouvir os tiros muito forte, uma hora de tiroteio. Mas a ação toda da polícia ali, dos bandidos, demorou quase três horas. E hoje, inclusive, eu fui, né, nós fomos até o hipermercado, mostrar como é que estava a movimentação, estava tranquilo, estava funcionando, e as marcas de tiros na parede impressionam, viu, Andréia? Muitos tiros mesmo que ficaram ali nas paredes do hipermercado. É, a gente está mostrando aí agora imagens do que ocorreu ontem, né, durante a tarde em Rio Preto, e vocês chegaram a ver alguns criminosos saindo. Como é que foi isso, Carla? Não, Andréia, os criminosos ficaram o tempo todo lá dentro. Depois da troca de tiros, né, dois foram mortos, eles foram mortos dentro também do hipermercado. Alguns fugiram, a polícia ainda não sabe exatamente quantos bandidos eram, mas trabalha-se com a hipótese de oito criminosos. Eles teriam vindo de Capão Bonito, parte deles, né, parte dessa quadrilha de Capão Bonito, e parece que um ou dois eram daqui de Rio Preto. Mas, assim, em nenhum momento nós chegamos a ver esses bandidos, eles ficaram o tempo todo lá dentro, mas o clima, assim, foi muito tenso mesmo, viu, Andréia? E nesse dia seguinte, Carla, como estão as pessoas aí em Rio Preto, depois de tanto pânico, né? Pois é, foi pânico mesmo, viu, ontem muita gente deixou de sair de casa por conta também dessas ligações, né, que o Copom recebeu, foram mais de 4 mil ligações, muita gente falando que estava tendo ocorrência pela cidade toda, e na verdade não estava tendo, né, era só mesmo ali nesse hipermercado. Agora hoje, pelo que eu percebi, as pessoas estão voltando à rotina, né, já estão mais tranquilas, mais calma, a polícia também já acalmou nessas pessoas, então acho que agora a gente vai tocar a vida ali, né, e agradecer também à polícia o trabalho da polícia, né, que foi muito ágil ali na hora, chegou no local, conseguiu que nenhum refém ficasse ferido e que não fosse também levado a nenhuma quantia, viu, Andréia? Então, hoje a gente está um pouquinho mais calmo. Ai, que bom, Carla. Então, obrigada pelas suas informações e que daqui pra frente seja tudo mais tranquilo por aí. Boa tarde pra você. Boa tarde.